Olá pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone E hoje de volta a barragem de pedra ou a barragem da pedra em Jequié Vamos seguindo em frente, já chegando aqui nessa região conhecida como a ruinha Que fica logo abaixo aqui Seguindo para dar aquela famosa curiada Lá na barragem da pedra Aqui a gente, vamos baixar um pouco a câmera aqui Opa, balançou um pouco aqui Vamos baixando um pouco a câmera aqui Para a gente dar uma olhada aqui, ver como é que está aqui embaixo Tudo sob controle, volume de água Bastante alto Mas, aparentemente, nenhuma residência alagada Aproveitando para fazer uma correção no último vídeo que eu fiz Foi o nosso último voo Eu filmei uma casa Sobrevoamos uma casa que estava alagada E na narração, equivocadamente Eu falei que a casa estava completamente coberta pelas águas A casa estava completamente, foi mais ou menos assim Quando, na verdade, eram apenas aproximadamente 80 centímetros, um metro de água E a casa não estava completamente alagada Para estar completamente coberta pelas águas Como eu havia dito Ela deveria estar coberta até as telhas Até o telhado Que não era o caso Está aí então Está explicado E por esse erro eu peço desculpas Fazendo esse giro aqui, observando E, aparentemente, não há sinal de alagamento aqui nessa área Então vamos seguindo em frente Abrindo aqui mais rápido Vamos seguindo em frente Para a gente dar aquela observada Nas comportas A informação era que havia quatro comportas abertas Mas quando cheguei aqui, observei que Só duas Estou fazendo esse voo No dia 9 de dezembro de 2021 Nós vamos seguindo em frente Para dar aquela famosa curiada Estou indo com bastante cuidado Porque acho que tem alguns fios aqui embaixo Mas acho que está tranquilo Dá para seguir em frente Para a gente dar aquela famosa espiada Está abrindo um pouco a imagem aqui Olha só, gente Olha só que bacana Este vídeo Que eu trago para você No nosso voo de hoje Estou descendo aqui O pessoal aqui Bastante barulho O pessoal conversando aqui A gente vai Curtindo Nós vamos curtindo Essas imagens Bacanas, gente Olha só É a barragem da pedra De jeito que é a barragem que foi construída E foi iniciada a construção dessa barragem No ano de Mil No ano de 1963 O pessoal aqui já começou a gritar O homem do drone E Foi inaugurada Oficialmente No ano de 1969 Vamos seguindo aqui Baixando para dar aquela Famosa Curiada Olha só que bacana, gente Na última vez que eu estive aqui Para fazer o voo É... Acabei não conseguindo fazer Porque a bateria do drone Ou a bateria do rádio controle Estava descarregada Mas Hoje Vamos descendo aqui Para pegar aquele take bacana Olha só, gente Só no canal PS.drone Para você curtir Uma imagem como essa Olha só A gente vai descendo aqui A impressão que dá Que vamos pousar na água, né, gente Vamos descendo E quando tiver espaço aqui A gente vai Nós vamos descendo Para pegar esse take bacana Olha só, gente Duas comportas abertas Mas É um espetáculo, né, gente E aqui a gente vai descendo Olha só Que legal E aí Vale um like, gente Vale um joinha Essa imagem Já pedindo para você Curtir Compartilhar Você que ainda não é inscrito Agradecendo aí Aos nossos Quase mil e quinhentos Inscritos no canal Agradecendo a todos vocês Que tem curtido Compartilhado Os nossos vídeos É bom demais, gente Receber os seus comentários Fico feliz Sempre que É Recebo os seus comentários E eu agradeço de coração A todos vocês Que tem nos ajudado No crescimento desse canal Costumo dizer sempre Que o sucesso desse canal Eu agradeço muito A Deus E todos vocês Inscritos Que tem nos apoiado Tem compartilhado Os nossos vídeos É muito legal, gente Nós vamos seguindo Em frente aqui Descendo um pouco mais É isso aí O canal PS.drone É assim Aqui ao lado Esquerdo Se eu fazer um giro Aqui ao lado esquerdo É a A usina elétrica É isso aí Essa barragem Além de Fornecer água Aí para A cidade De uma boa parte Da cidade de Jequié Ela também Tem essa usina Elétrica Ela ajuda aí Na geração De energia elétrica Olha só, gente Canal PS.drone Em mais um voo Aqui na região Da Barragem da Pedra De Jequié Sudoeste Região Sudoeste da Bahia Olha só Que bacana Muito bem Vamos Seguindo em frente Aqui eu vou fazer o seguinte Na Último voo Que eu fiz aqui Eu cheguei bem próximo E fui Subindo com o drone Para pegar Um take Aqui de cima Subindo Com bastante atenção Agora que o drone Acabou entrando No modo ATTI Mas A gente vai subindo aqui Olha só E agora seguindo em frente Olha só Fazer essa passagem Arrasante aqui Gente Olha só Que bacana Passando aqui Passei aqui E agradecendo A todos vocês Que tem curtido Os nossos vídeos Eu vou estar Encerrando por aqui Para o vídeo Não ficar muito longo Agradecendo a todos Esse foi o nosso voo de hoje Fiquem todos com Deus Fiquem na paz Opa E até o próximo voo Tchau A gente se fala Música 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 Música